Ele é o bom! Meu carro é vermelho Não usa espelho pra me perdiar O nome dele é Eduardo Araújo Te enganou, meu bem Pode vir quente que eu estou perdendo E onde vem a luz Se ela vem de rock Ela é onde luz Reza uma prece Ave Maria Hoje vamos contar a história de Eduardo Araújo Esse mineiro que nasceu lá no interior Mas nasceu naquele interiorzão mesmo de Minas Gerais Uma cidade pequena chamada Joaíma Olha só, Joaíma Foi lá que ele nasceu numa fazenda Ele é filho de fazendeiros Os pais criavam jumento pega Um jumento especial, espetacular Naquela época se usava muitos jumentos Pra fazer transporte de carga Na lida com as fazendas e tal E eles criavam jumento pega Um dos maiores do Brasil Um dos maiores criadores do Brasil E assim nasceu esse menino lá Esse menino chamado Eduardo Araújo Que aos 17, 18 anos foi pra Belo Horizonte Participar de concursos que tinham errados lá em Belo Horizonte Capital de Minas E daí ganhou o Brasil inteiro Indo para o Rio de Janeiro Ele que chegou em 1960 No Rio de Janeiro Participar de programas de rock Aquela época tinha muitos programas de rock na televisão Nos rádios também Estourado estava o Elvis Presley Millie Halley e seus cometas E esse jovem magrelo Ele até hoje é muito magro Grandão Simpático Ele resolveu participar desses programas E aconteceu Gravou o primeiro disco E era um compacto duplo Sempre produzido pelo Carlos Imperial E tem uma história engraçada nisso Que o Imperial dizia Eu ajudo você Mas você tem que me dar participação Em todas as suas músicas Eu vou ser o compositor De todas as canções que você fizer A música foi o meu primeiro lugar Na parada de sucesso Só depois que eu fui ver Que no CD não tinha o meu nome Só tinha o nome do Carlos Imperial Essa o Imperial foi embora me dever E ele fazia a música Escrevia a letra E lá saía Carlos Imperial como compositor Era um jeito do Carlos Imperial sobreviver E ajudar as pessoas Mas tendo uma recompensa Eduardo Araújo então Estoura com algumas canções Como Maringá Oh Maringá Oh Maringá Volte aqui E aí vem o grande sucesso O homem estoura Arrebenta no Brasil inteiro Com o bom Ah onde ele passava Meu carro vermelho Não uso espelho Para me pentear Botinha Olha aquilo Virou uma febre nacional E lá estava ele no auge do sucesso Quando conheceu uma outra excelente cantora Uma excelente pessoa Chamada Silvinha Que aí virou Silvinha Araújo Silvinha gravava jingles Gravo já há muitos anos Gravo jingles E estou fazendo meu disco novo também Que eu espero esse ano possa lançar ainda Para Coca-Cola Gravava jingles Na época Esses jingles musicais Da Godia E de outros produtos mais Era um sucesso Linda Bonita Mineira também E o Eduardo forma com ela Um grande casal E aí vem um amor extraordinário Vai cantar comigo aqui Quem é? Silvinha Isso! Silvinha! Obrigada Bom Ele é assim Ele é a continuação de mim Mas olha pra ele Fala pra ele Ele é o meu amor A pessoa que eu mais amo nessa vida Olha que lindo Desse amor nascem dois filhos Uma menina e um menino Eu acho que posso dizer assim Vocês são o casal que deu certo? É Na televisão, né? É sim Quantos anos? 27 27 23 de julho agora Vamos fazer 27 anos 27 anos Quantos filhos? Dois E o Eduardo Araújo Vai emplacando o sucesso Muito querido Agora uma coisa curiosa Eduardo Araújo Roqueiro do jeito que é Fazendo músicas pra Wanderleia Pra Roberto Fez músicas pra Wanderleia Pra Roberto Carlos Erasmo Carlos Pode vir quente Que eu tô fervendo Se você quer brigar E acha que por isso estou sofrendo Não lembram desse sucesso? Fez canções pra Vanusa Vem pra bem perto dos meus olhos Olha, ele fez tantas músicas Que esse pessoal todo gravou Músicas dele Eduardo Araújo não bebia Roqueiro que não bebe Não usou droga nunca na vida Era um caretaço Era um caretaço Até hoje um careta Não bebe de jeito nenhum Não fuma E aparecia na televisão Como um roqueiro louco Maravilhoso Para o mundo do rock Panzaço de Elvis Presley E esse camarada Ele começou a se dedicar mais A esposa Silvinha Porque a Silvinha gravava muito bem Cantava muito bem Tinha a carreira dela também Como cantora E aí o Eduardo Araújo Ele entra numa situação difícil Que era manter a carreira dele Ou se dedicar a Silvinha Porque apareceu um câncer nos seios Dessa jovem e talentosa Companheira do Eduardo Araújo Nossa amiga Eu conheci muito a Silvinha Então ele começa a se dividir Eu entro nessa história Eu entro nessa vida dele Porque ele desistiu de gravar Desistiu de cantar E passou, vamos dizer, uns 5 anos Nessa situação Só se dedicando a Silvinha E eu aí entrei na vida dele E pedi a ele que gravasse Pedi a ele que eu poderia até produzir o disco dele E ele assim o fez Acabou gravando mais um LP Muito dedicado Aquilo que ele fazia muito bem Que era criar cavalos Ele tinha vários cavalos Ele fez várias músicas ligadas a cavalos Ao animal Foram até músicas que tocavam muito em rodeios Tocavam muito em exposições de cavalos Eduardo Araújo então Perde a Silvinha pelo câncer Porque daquele câncer De seio acabou indo para ossos E ela teve muitas complicações E acabou morrendo ainda nova E aí não teve jeito né Agora se chamou Ela teve que ir né Eduardo então se reserva o direito De ficar quietinho Reserva seu direito De manter a sua fazenda Reserva seu direito De ficar apenas fazendo um show aqui Ou outro ali Porque ele é uma excelente música Ele toca muito bem E então terminamos esse nosso vídeo em homenagem ao Eduardo Araújo hoje Dizendo que esse roqueiro Bom caráter Bom amigo Amigo dos amigos Se você perguntar por exemplo Se você perguntar por exemplo a Sérgio Reis Quem é Eduardo Araújo Ele só tem palavras bonitas para dizer Se você perguntar ao Roberto Carlos Sem elogios ao Eduardo Araújo Eu não conheço ninguém Que fala mal do Eduardo Araújo Ele hoje Ele nasceu em 1942 1942 Hoje ele tem 81, 82 anos de idade Forte Parece um touro Já que estamos falando de fazenda Parece um touro Ou melhor Para entrar na seara dele Parece um cavalo Puro sangue Salve Eduardo Araújo Você merece esse carinho Pelo excelente ser humano que você é E pelo extraordinário músico e cantor